Hoje, no Low Battery, vamos falar de fins e de novos começos, como o fim da Netflix, o fim dos chatos APT e também o novo estádio de eSportes em Portugal. Bora lá! Olá a todos, eu sou o Bernardo Almeida e sejam muito bem-vindos a mais um episódio e o Vocês Já Sabem de Quê. Não é do curto-circuito, também não é do preço certo. Sabem eu, podem ligar alguém que saiba o que é isto. 760. Eu quero fazer dinheiro assim com o Low Battery. Atenção que eu confundi-me aqui um bocadinho porque hoje estamos cheios de polêmica no Low Battery e vamos matar coisas, pôr o fim de umas, pôr o início das outras. Enfim, vai ser um programa recheado e vamos começar, claro, pelo update. Para a primeira notícia do dia, chega-nos diretamente daqui mesmo, de Portugal, que vai ter o primeiro estádio de eSportes. O espaço foi apresentado pela equipa só eSportes e vai ter uma área de restauração, uma área de gaming, uma área de streaming, outra de lounge só para a malta estar lá a estilar e ainda uma Pro Arena onde vai acontecer a competição à séria. Teoricamente, até terá bancadas para que tu possas simular, por exemplo, aquilo que tu vives no futebol, em que vais ao estádio e apoias a tua equipa, mas no mundo dos eSportes. Será na Zona Norte, em Vila Nova de Gaia, e terá um espaço de mais de 800 metros quadrados. Sendo que a data de inauguração ainda não foi anunciada, vamos ficar à espera. Ora, a próxima notícia do dia é a confirmação de algo que eu pessoalmente já esperava há muito tempo. A Intel confirmou que vai produzir chips literalmente minúsculos. Estamos quase a falar de uma parceria com o Ant-Man, pois a Intel anunciou que até 2028 estará a produzir chips com transistores de um nanómetro. Hã? O quê? Não te preocupes, eu explico. Como sabes, uma das partes mais importantes de qualquer equipamento eletrónico é o seu processador. E o processador tem um tamanho. Provavelmente já viste um processador de um computador, que é mais ou menos assim deste tamanho, e tu se calhar já te perguntaste, porquê é que dois processadores com o mesmo tamanho, um tem mais performance e o outro tem menos? Tem a ver com o número de transistores. Para teres noção, hoje em dia os processadores com melhor desempenho têm transistores de 5 nanómetros, 4 nanómetros, tipo os mais à-end. E então repara, estamos a falar dos próximos 5 anos conseguirmos ter 5 vezes mais performance, ou até mais, porque depois eles também podem melhorar a eficiência dos transistores, no mesmo tamanho de processador. Obviamente, estamos num mercado competitivo e até a SMC, que é a grande concorrente da Intel, também já anunciou que vai ter os mesmos chips, a Samsung, que também é uma grande produtora de chips, que se a quem, esperamos para ouvir notícias. 65. If you two are finished comparing sizes... Ora, por falar em avanços tecnológicos, já sabemos que o Google e o Bing vão ter inteligência artificial integrada no browser, e sabemos agora também que o Opera se vai juntar a esta trend. Ora, foi anunciado que estão a integrar nada mais, nada menos, que o próprio dos chatos GPT na barra lateral do browser. Por enquanto, sabemos apenas que vai resumir páginas grandes do web em alguns pontos-chave, o que vai ser bom, por exemplo, para não teres que perder tempo a ler tudo. Não vai ser muito bom, é para aqueles sites malandros de notícias que ganham mais dinheiro se ficares mais tempo no site e então põem-se para lá e encher chouriços. Eu topo, os topos à distância, mas claro que isto é apenas um plano inicial e fará parte, certamente, de algo maior. Se vai ser suficiente para as pessoas usarem mais massivamente o Opera. Não sei? Provavelmente não, mas vamos ver e o futuro dirá. No entanto, isto se calhar pode não ser a melhor ideia. Queres saber porquê? Está na hora de abanar a cabeça. É pá, claro que é sobre o chat GPT. Again. Não é que esta integração do chat GPT com o bingo foi má? O que é que uma ovelha diria se estivesse aqui no meu lugar a apresentar? Não. Não. Muito mal. Foi muito mal. Mal. Estás a ver? Estás a ver? Está a pegar. Claro que quanto mais pessoas existem a utilizar isto, maior é a probabilidade de erro. Mas o software já fez erros estúpidos como tentar convencer uma pessoa que ela ainda estava em 2022 e quando ela não se convenceu chamou-a de má... utilizadora. Não, porque esta pessoa se lembrou de fazer uma pergunta horrível que era quando é que era a próxima sessão do Avatar 2. Já pensaste que o chat GPT pode só não gostar do filme? Mas vamos deixá-lo ter uma opinião, é? Com tanta gente no mundo e equivalente a tantas opiniões será que a gente precisa de mais uma? Se calhar não, não é? Mas sabiam que há uma streamer a tentar bater Elden Ring com uma guitarra? Sim, ouviste bem. A streamer Miss Mic K Porque capas e as com fartura já se tornou conhecida por bater o Elden Ring com um Dance Pad. E agora quer fazê-lo também com uma guitarra. Mas atenção, não é daquelas coisas lá do Guitar Hero. Uma guitarra verdadeira. Basicamente ela conseguiu ligar diferentes frequências sonoras em inputs de teclado e então cada nota musical tipo um Dó significa um Stroke numa tecla. Ou é que seria a soundtrack que tu escolherias para bater um Mega V-Law? Um Clare de Lune? Ué, pico! Ou então o Feeling do T-Rex. Se ela conseguir passar o jogo com a guitarra ouvi dizer que o próximo desafio será passado com uma liquidificadora que pode comprar na Vorten. Oh Bernardo, não inventes rumores. Então o que é que já falámos? Ah, mas nós temos de ter aqui conteúdo para o Trumor. Ora, aparentemente o Zelda Lágrimas do Reino não estava à espera deste. O Eric Clapton até canta sobre isto. É? Como? Would you know my game? If I cry to you in the kingdom Ora, neste momento o maior jogo para a Nintendo Switch trata-se do Zelda Breath of the Wilds. Foi também um dos primeiros que saiu e tem cerca de 14 GB. 14.4 para ser mais preciso. Ora, segundo o utilizador do Reddit e claro, já sabemos que se isto está no Reddit nós nem devíamos meter isto no Trumor. Devíamos meter logo no update. Achas que era uma conduta um bocado má? Ok, o episódio acabou aqui. Ok, tchau. Não, não, calma, calma não vão, não vão, não vão este novo jogo vai ter 18.2 GB Ora, a listagem americana revela a mesma informação já a listagem britânica revela que vão ser 18.6 GB pá, tu já sabes que as unidades de medida são sempre uma confusão. Só falta mesmo a confirmação oficial uma vez que até já tivemos direito a um trailer no Nintendo Direct. Ainda sobre este jogo o que a malta mais estranhou foi o preço 70 euros Isto os jogos de Nintendo Switch começam a ficar quentinhos já não são nada baratos e estou a ver a fasqueia cada vez elevar-se mais parece o iPhone No entanto a Nintendo já veio dizer Calma, meus amores que isto é só para este jogo não vai ser prática comum Pois está bem quem não te conhecer que te compre Literalmente Para atenuar um bocadinho isto e porque sabes que nós aqui com a Vorten somos teus amigos se fizeres a pré-reserva em vorten.pt toma lá um desconto de 15% Assim? Assim mesmo O que te posso desde já avisar é que este jogo drena a bateria mas drena de tal maneira que vais ficar com a tua Switch a 1% de bateria Ora, sinto que este 1% nem deve ser feito da forma como estou vestido Tu não vais de branco a funerais Ah, desculpem aqui o Pokémon não estava preparado para isto mas vamos falar do funeral das contas Netflix que foram canceladas Vamos fazer aqui Ora, 0 segundos de silêncio porque eu não tenho pena nenhuma Isto tem a ver claro que já sabes com a história de Portugal ser agora um dos países em que tu só vais poder utilizar Netflix numa morada exceto em condições especiais que ainda ninguém percebeu muito bem E se fores ao Instagram ou ao Twitter ou ao Facebook da Netflix cá em Portugal tu só vês é comentários de pessoas a dizer que cancelaram as suas contas e bem hoje na verdade é o último dia que a empresa deu para tu definires a tua morada principal portanto se partilhavas contas rip Isto na prática agora é um serviço fixo É seja o oposto do que o streaming veio fazer É Imaginem temos todos que perceber que a Netflix é uma empresa ainda por cima cotada em bolsa com acionistas e então o seu objetivo principal tem que ser fazer dinheiro gerar lucro Porquê que eu tenho um problema com isto? Porque me parece mais ganância que outra coisa pois o modelo de Netflix em que toda a gente partilhava contas inclusive a Netflix tweetou várias vezes que partilhar uma password é amor e o negócio correu-lhes muito bem assim durante anos lançaram séries incríveis aliás tem o maior catálogo de sempre de uma plataforma de streaming em termos de séries próprias já ganharam um monte de prémios são o serviço de streaming mais caro e mesmo assim as pessoas pagam e então quando o negócio corre bem assim mudar para prejudicar a experiência de utilizadores e saberes que vais perder utilizadores parece-me apenas um muro de ganância e não me parece muito inteligente Isto a mim não me entra na cabeça quem é que é a Netflix para me dizer que eu só posso morar num sítio eu pessoalmente tenho a minha casa onde vejo Netflix e tenho o meu estúdio onde trabalho e onde há hora de almoço quando estou comigo alguma coisinha também gosto de ver uma série e agora na posse ah mas podes foi no computador não eu gosto de ver na televisão a Netflix não gasta milhões em produções para tu depois vês num ecrã deste tamanho telefone esse que depois tens que ter a preocupação de ligar à tua rede wifi de casa pelo menos uma vez por mês bom assim não espero que realmente muita gente cancela o seu serviço mas bom se tiveres dúvidas sobre isto o último episódio de low battery e a Joana explicou muito bem tudo sobre este tema portanto vai dar uma olhadela até porque é assim este já acabou e tu agora estás naquela hum o que é que eu vou ver a seguir pá está aqui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti